Na terra do padroeiro tem um lindo batalhão E o touro valente é minha paixão E também é querido na ilha do Maranhão Na terra do padroeiro tem um lindo batalhão E o touro valente é minha paixão E também é querido na ilha do Maranhão Quem é Ibama de coração agora eu quero ver Essa cadência bonita só Ibama sabe fazer Tem que respeitar a melodia e o paixão Essa diferença é que faz contrário morrer de paixão Quem é Ibama de coração agora eu quero ver Essa cabeça bonita só Ibama sabe fazer Tem que respeitar a melodia e o paixão Essa diferença é que faz contrário morrer de paixão Quem é Ibama de coração agora eu quero ver Essa cabeça bonita só Ibama sabe fazer Tem que respeitar a melodia e o paixão Essa diferença é que faz contrário morrer de paixão Essa diferença é que faz contrário morrer de paixão Tem que respeitar a melodia e o paixão Essa diferença é que faz contrário morrer de paixão Na terra do padroeiro tem um lindo batalhão E o touro valente que é minha paixão E também é querido na isla do Maranhão A terra do padroeiro tem um lindo batalhão E o touro valente que é minha paixão E também é querido na isla do Maranhão E aí vamos lá de coração Agora eu quero ver essa cadência bonita Só irmã massa tem um prazer Ter que respeitar a melodia e o paixão Essa diferença é que faz contrário morrer de paixão Ele é irmã má de coração Agora eu quero ver essa cadência bonita Só irmã massa tem um prazer Ter que respeitar a melodia e o paixão Essa diferença é que faz contrário morrer de paixão Depois rapaziada E aí vamos lá de coração Agora eu quero ver essa cadência bonita Só irmã massa tem um prazer Ter que respeitar a melodia e o paixão Essa diferença é que faz contrário morrer de paixão E aí vamos lá de coração Agora eu quero ver essa cadência bonita Só irmã massa tem um prazer Tem que respeitar a melodia e o paixão Essa diferença é que faz contrário morrer de paixão